Eu já li alguns artigos falando sobre Dry Fast, o jejum seco. Nenhum desses artigos me convenceu de que existe algum benefício acessório de você submeter o seu corpo a mais esse estresse. A gente tem todas as nossas vias metabólicas que precisam da hidratação para elas funcionarem bem. O risco de você ter uma sobrecarga das suas vias de eliminação, principalmente renais, é muito maior. A sua tolerância ao jejum é muito menor. Você tem o maior sofrimento com o jejum seco. A fome é controlada por alguns hormônios hipotalâmicos, etc. A sede não tem esse controle. Esse é um controle de saciedade, de macronutrientes do nosso corpo. E a água não entra nesse grupo. Muitas vezes a desidratação dá uma percepção do nosso hipotálamo de fome. Na verdade é sede. Então você acaba ficando confuso se é uma fome verdadeira ou não. Não recomendo fazer Dry Fast. Não existe isso. Eu tenho uma aula no MESC, inclusive eu falo sobre isso. Eu acho que não tem necessidade. Mas eu vou dar a minha experiência teórica. Eu também não tenho experiência pessoal. Eu nunca fiz jejum seco porque, como eu falei, eu estudei primeiro e não me convenceu. Então como eu não vi nenhum estudo que se esmerasse nos benefícios do jejum seco, nunca foi descrito. E fisiologicamente, para mim, não ajuda. Aumenta o risco do seu corpo entrar em processos de hibernação, do seu corpo ter uma sensação de estresse com menos horas de jejum e fazer com que você comece a ativar vias de bloqueio metabólico. Então, por esse efeito colateral, que é uma das piores coisas que pode acontecer no jejum, é você dar o estresse a mais, vai fazer com que o jejum comece a se tornar excessivo e aí ele começa a ser prejudicial. E aí não pode. Então o Dry Fast tem essa possibilidade. Não vale a pena. Eu acho que você deve se hidratar bem durante o jejum.